Boa noite, namastê, Hare Krishna para os devotos. Então, eu realmente gostaria de agradecer muito ao Prabhu Jai Vendavana pela oportunidade de estar aqui falando alguma coisa sobre essa língua muito rica, que é a maneira de pensar a cultura da Índia. Quando você quer conhecer uma cultura, você tem que conhecer a língua, senão você não entende, porque tem coisas que não se traduzem. Então, a minha vivência, meu nome, como eu falei, é Louca Sacchidassa, eu também sou professor universitário, meu nome é Lúcio Valera, tenho licenciatura em filosofia, e pela Universidade Federal de Rio e de Fora, e também tenho mestrado, especialização no mestrado e doutorado em ciência da religião na área de religião comparada e diálogo intercultural e interreligioso. Então, essa minha parte acadêmica, eu também tenho experiência de ensinar filosofia na rede pública, no estado de São Paulo, para adolescente, no ensino médio. Então, além dessa parte, eu tenho uma vivência de quase 48 anos, de vivência dentro da tradição do hinduísmo, no Vaishnava, a tradição do movimento de Hare Krishna, e já tive muita viagem na Índia. E eu acho que o que eu vou falar para vocês é sobre o trabalho que eu faço, em termos visto essas duas formações, com a comunidade de yoga. Há mais de 25, 26 anos, eu dou aula em curso de formação de profissão de yoga pelo Brasil todo. Em Joivir, com a Laura Packer, tem também Maringá, em Sinop, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Gis de Fora, tem várias escolas de formação. E uma das matérias que eu dou, especificamente, é o que eu vou falar aqui agora, é sobre o santo, a pronúncia do santo. E, geralmente, quando você faz um curso de formação de professores, um instrutor de yoga, uma das disciplinas é o santo. Então, eu lembro que quando comecei a dar aula com essa escola, eu falei, ó, vou negociar, eu não vou dar um curso de oito horas explicando toda a gramática santo. É uma coisa em prática. Vamos nos concentrar em algo exequível, vamos nos concentrar em algo que é objetivo. Um, vamos trabalhar sobre pronúncia do santo. Vamos entender, aquilo que se usa o santo, todo mundo que trabalha com yoga, vive o yoga, ou estuda filosofias da Índia, como Ayurveda, hoje em dia, medicina, Ayurveda, castrologia, o santo está presente. E pronunciar o santo corretamente é uma necessidade para que você possa não viver num filme mal dublado, que as pessoas falam santo de todas as diferentes maneiras. Um colega meu, que fez curso de línguas na USP, no departamento de santo, ele perguntou para um professor lá sobre a pronúncia do santo. Falou, ah, professor, um dos professores lá, não precisa falar o nome, é, qual a pronúncia do santo? Aí eu gostaria de dizer, não, na verdade, não se preocupe com isso, não tem santo, não tem pronúncia, o santo é uma língua morta. Então, não há uma preocupação, na academia se estuda o santo de uma forma muito linguística comparada, mas o santo é vivo, ele é uma língua viva, ele não é uma língua que está em evolução, é uma língua que veio pronta. As outras línguas na Índia, que é chamada para critas, elas vieram como uma forma de mudança da forma fixa do santo. Inclusive, alguns pesquisadores da NASA, de linguagem artificial, viram que o santo tem uma estrutura de uma linguagem artificial. Pode até programar um computador com o santo, de tão matemática, de tão, de tão, de tão, de tão, assim, exato que o santo é. Então, pronunciar o santo é possível, porque é a base das línguas indo-europeias, se você analisar. Existem algumas teorias de que o santo, junto com uma língua comum, que é a língua europeia, mas são teorias que nunca foram provadas, mas o santo, independente de se ele veio antes dessas línguas ou veio junto, ele ajuda qualquer estudo de linguística, qualquer estudo de pronúncia, você tem todos os sons presentes ali no santo. Então, por isso que, certamente eu não vou poder dar uma aula aqui de pronúncia de santo, mas eu estou falando sobre a importância disso, entende? Então, eu prefiro deixar essa nossa conversa não ser uma palestra, seja aberto para a gente poder responder as dúvidas que vocês tenham no santo. Já em brindar, você pode fazer uma pergunta sobre essa questão da pronúncia do santo, da fonética do santo, ou seja, porque a pronúncia do santo e a métrica são dois fatores fundamentais no aprendizado do santo. Porque ele nos permite recitar corretamente mantras, versos, das escrituras, dos textos, não importa qual texto, seja yoga sutra, seja magra maghita, ou seja, textos da astrologia ou da medicina ayurvédica. Então, o som do santo, ele tem um poder especial, um poder mágico, ele transforma, por isso é dito que o santo é a língua do mantra. O mantra é aquilo que transforma a consciência, a mente, porque é uma vibração sonora que está em sintonia com outras dimensões do som. O som comum nesse mundo, ele vibra em um quarto da realidade, em três quartos da vibração que nunca nos acerta. Então, o santo está ali, por isso que a palavra mantra é aquele que liberta a consciência dos condicionamentos, a mente dos condicionamentos dessa nossa dimensão limitada. Então, por isso que o santo tem esse lado mágico, esse lado místico, que a gente não deve perdê-lo, e a pronúncia é importante. Certamente que... Por isso que o domínio dessa parte da pronúncia, ele é fundamental para qualquer pessoa que queira seriamente entender e entrar no universo do santo. Primeiro de tudo, o importante é nós sabermos pronunciar todas as consoantes na sua posição adequada no aparelho fonador. Este N que você está falando, em santo, nós temos cinco nasais, ou seja, tem quatro Ns e um quatro N. Você tem o N, 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 N gutural. Depois você tem o N no palato, N, N, N. Aí você tem o N no céu da boca, N, N, como caipira, perna, N, 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 e no dente, N. Então, são três Ns diferentes que são fonemas distintos, consoantes distintas. Inclusive, na transliteração latina deste N, o primeiro N, o N gutural, ele é transliterado com um pontinho em cima, como Anga, Anga, de Ashtanga, Anga, membro, não. E o outro N, que é palatal, ele tem um tio em cima, é Nha, Nha, lembra muito o N espanhol, como Sanspenha, Nha, Sanspenha, Nha. E nele é palatal. Agora você tem o N cerebral, Nha, Nha, com a língua lá, indo para o céu da boca, que lembra a pronúncia do caipira, perna, tá, é carne, Nha. Só lembrar o caipira, você vê essa pronúncia do N. Então, este N, que você está se referindo com o J, que é a sílaba Nhana, que significa conhecimento, ele, primeiro de tudo, vamos ver a forma lógica do Sans, a forma científica, baseado na ponta de articulação. Aqui nós temos um conjunto consonantal, um J que é o Dja, Dja, aquele famoso mercador de fala, Ligue Dja, Dja, Dja. O J não é J, é Dja, Dja. E o N, cerebral, Nha. Então, você tem que, quando tem um conjunto consonantal, você tem que articular o dois, Dja, Dja. Como se fosse falar Dja, você articula o Dja, Dja. Djana, 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 Djana. Nunca Jinana, que todo mundo fala Jinana Yoga. Nunca Djana. Mas, nós podemos ver que existe regionalismo na Índia, dependendo do local da Índia, esse Djna, Djana, é pronunciado diferente. Na Bengala, é essa pronúncia que você colocou agora, já para o Google, você falou Djana, que lembra muito o cognato gnose, né? Djana. Essa é a pronúncia da Bengala. E a pronúncia do sânsito da Bengala influenciou muito a divulgação do Yoga. Yoga, Yogananda, vem da Bengala. Chaurubindo, do turno Yoga, vem da Bengala. Prabhupada, o movimento da Rádio Cristina, vem da Bengala. Então, nós temos isso. Então, nós estamos acostumados a falar, os devotos de Cristo falam Djana. Djana. Essa é a pronúncia do sânsito do Djem. Agora, você vai encontrar no sul da Índia, ou mesmo lugar da Índia, fala Nyana. Aí, se dá ênfase no N, Nyana. Nyana Yoga. Nyana Yoga. Aí, você vai encontrar o Djana Yoga. Então, por isso, eu ensino meus alunos, a pronúncia é baseada na articulação. Você vai falar Djana, Djana Yoga. Djana Yoga. Mas, as outras pronúncias, não. Caiu o som para mim. Para mim também, sem som. Para mim também, por favor. Será que ele não tocou ali e acabou desligando o microfone? Eu parei aonde? Voltou. Voltou, voltou. Na última, Nyana, que você falou. Então, este pronúncia é baseado na articulação da consola. Em sânsito, é assim. Você articula tudo. Não existe complexo de mineiro na Índia. De comer palavras. Pode ir. Tudo é articulado. O sânsito lembra muito quem fala alemão. Você tem que articular tudo. Então, é Dja, Dja e Nha, Dja e Nha, Dja e Nha, Djana, Djana Yoga, Djana Yoga. Aí, tem os falares regionais na Índia. Então, em alguns lugares da Índia, que a tradição do sânsito é bem falada, se fala o sânsito com o dialeto da região. Por exemplo, na Bengala. Na Bengala, que é a maior parte do sânsito que nós ouvimos hoje em dia no ocidente, vem muito pela Bengala, através do movimento. Vem Krishna, da Nandamarga, Yogananda, Aorubindo. Todos esses mestres que trouxeram o Yoga para o sânsito. Mesmo o Vivekananda, que veio a missão Ramakrishna. Todos são todos diferentes de procedência da Bengala. Então, tem a tendência de pronunciar... Quando se fala de Njana, no sul da Índia, se fala Njana, Njana, dando ênfase ao N, Njana Yoga. Mas, na Bengala, fala Ghyana, Ghyana Yoga, que lembra exatamente o contato grego, que é Gnose. Tá certo? Então, acho que eu respondi a outra pergunta, né, Prabhu? Próximo, alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. O sânscrito clássico. Qual seria a pronúncia dessa palavra? Ou seja, a classificação histórica de sânscrito clássico, sânscrito védico, ela não tem muito a ver com pronúncia. Tem a ver com preferências de tais formas graficais na sintaxe do sânscrito. O que acontece muito é que o sânscrito... O sânscrito, quando você faz a sintaxe, você analisa os termos da oração em sânscrito, você vê que o sânscrito tem terminações não só nos verbos. Assim como no português, os verbos são declinados. O verbo amar, ama, 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 ama... Então, há uma terminação que diz o gênero, que diz o número, o grau, entendeu? Então, há terminação. Então, em sânscrito, quando você quer saber as palavras, se ela é sujeito, objeto, ajuda de verbal na oração, elas têm uma terminação que indica a função, isso chama-se terminação de caso. Então, o sânscrito védico, o sânscrito mais antigo, se usa... As palavras, quase todas elas são declinadas. Agora, no sânscrito clássico, houve uma preferência em não declinar todas as palavras, mas fazer o que nós chamamos de samassas, ou conjuntos nominais. O que significa... Vou dar um exemplo do conjunto nominal em português. Colo e flor, guarda-roupa, guarda-chuva. Então, o que acontece? Você tem várias palavras que só têm uma função, uma função sintaxe na oração. Porque você tem um pouquinho... Então, em sânscrito também... Então, às vezes, você tem várias palavras ligadas com tracinho, na transliteração, é claro, porque no Devanagre não tem tracinho, mas que elas não têm terminação de caso. A palavra nasceu radical, ela é colocada junto com a outra, e a última tem terminação de caso. Então, às vezes, você encontra o conjunto nominal com sete, oito, às vezes, dez palavras. Às vezes, tem... Então, o que acontece? Então, você tem uma palavra... Em português, se você fosse falar... Guar... É couve, flor, verde, amarga... Entendeu? Tudo foi comprado. Então, você colocou... Então, você criou... Então, a diferença principal entre o sânscrito clássico e o sânscrito védico é que o sânscrito clássico se utiliza muito com pontos nominais. Mas a questão da pronúncia... E também existem algumas pronúncias que você encontra no sânscrito védico, como você canta, às vezes, alguns mantras, como você vai cantar, por exemplo, o Gayatri Manta... Então, existem alguns pontos nas terminações que existem no sânscrito védico para cantar os mantras védicos, que você vê que você já não encontra tanto isso no sânscrito clássico. Os sânscritos nós vamos encontrar nos Puranas, no Gita, e isso... Esses mantras, quantos mantras são colocados em verso, não na prosa. Você pode ver que o Yoga Sutra, eles não são em verso, então, eles não são cantados. Então, essa questão da cadência métrica não é tão importante. Eles são em prosas. Então, eu acho que com isso, talvez, dá para entender o que diferencia mais. Mas isso é a sua forma de construção das palavras, não tanto a questão da pronúncia. Está claro? Respondi a pergunta de quem perguntou? Respondeu. Foi eu que perguntei. Respondeu. Obrigada. Nada. Alguém? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho, professor. Pode falar. No semestre passado, nós tivemos a semana acadêmica, e aí teve uma palestra que uma professora mencionou, né? Inclusive, o Gaia, a irmã, ela falou que quando... Se a gente faz uma pronúncia errada, a gente muda o sentido da palavra. Então, ao invés de você estar falando uma coisa boa, você está falando uma coisa ruim. Exatamente. Está importante, né? Da pronúncia. E era sobre isso que eu queria perguntar. Essa coisa de você mudar totalmente. Essa é uma pergunta muito oportuna. Na verdade, a pronúncia do sanso é de extrema importância. Especialmente se você está utilizando o sanso de uma forma frutífera. Você está querendo um resultado. Você pede para as divindades, você pede para o cosmo, usando mantras que têm o efeito de... E se você pronuncia ele errado, por exemplo, há uma história no Bhagavata Purana de Diti, que é a mãe dos Asuras, dos seres titânicos do universo, as forças negras. Indra era o rei dos deuses e Indra tinha matado alguns filhos dela. Então, ela quis se vingar. Ela quis fazer um sacrifício. Se aproximou de um dos gurus, Shukracharya, e pediu para ele dar um sacrifício para... O som sumiu, Pedro. É. Sumiu, pediu para ela dar um sacrifício, acabou. É que eu estou tocando o teclado. Quando eu toco o teclado, sai. Afastei o teclado, agora está longe. Então, ela pediu para o seu guru lá que desse um mantra, que ela pudesse matar Indra. Então, o guru deu um mantra para ela cantar. Mas só que ela cantou o mantra errado. Uma palavra que era para ser breve, ela cantou longa. Então, vamos ver que o efeito de uma palavra... Vou dar um exemplo típico de... Essa palavra, todo mundo conhece, é Ananda. Quem sabe o que significa Ananda? Bem-aventurança? Não, miséria. Miséria? Ué? Bem-aventurança é Ananda. Ah! Ou seja, a palavra Nanda significa prazer. Então, quando você bota o A, breve, ele nega não prazer, sofrimento. Agora, quando você usa um A longo, você intensifica muito Nanda, muito prazer. Então, estou dando um exemplo. Então, ela cometeu esse mesmo erro. Em vez de trazer alguém que fosse morto por Indra, Desculpa, que matasse Indra, Ela trouxe alguém que iria ser morto por Indra. Então, por exemplo, outra palavra famosa, Essa aqui é... Que você pronuncia... Principalmente aqui no sul do Brasil, A pessoa tem o hábito de pronunciar palavras dentais como se fossem cerebrais. Fala Nitya. Nitya. No sul, a gente fala TATETI TOTU. No nordestino, fala TATETI TOTU. Ele fala tudo dental. Então, a pessoa tem uma mania de... O T, que é dental, TITI. Aí, você... Obrigado.